Olha aí, olha aí, olha aí, já começou, seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Dias do Guia 1. Que honra! Hoje, dia monstrão, quinta-feira, é dia de show de ofertas. Para você que está chegando agora, ó, eu vou te mostrar só um pouquinho do que é o estoque da parte que tem mais de 500 seminovos com ele, Pedro Altieri. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos aí. E estamos juntos aqui de novo para mostrar a quantidade de carro que a gente tem. São quase os 500 carros para poder te atender. Então, eu vou frisar aqui o grupo Daruji. Nós estamos na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1655, em frente ao Seas. Thiagão, vem olhar, vamos mostrar aqui, só para o pessoal ver. Nós temos carros para todo ano, todo tipo de necessidade. Até para quem você, Uber, está entrando agora, precisa de um sedã automático, mecânico, o que você estiver preferindo. Vem para cá que você vai achar o seu carro. Aqui, ó, francês 17, ali, Civic 16. Aqui a gente tem Eco 16, mais francês 17. Aqui, 2012 a 28, 890. Tudo em promoção. Pode olhar na web, nossos carros estão todos na primeira página. É preço e qualidade. Focus Titanium tem de... Titanium está aqui, 14, completo. Olha só a qualidade do carro. É um top com teto. Bom, o Titanium completo com todos os opcionais. Aqui outro Titanium, sedã. Tem mais aqui. Tem City, tem Eco. Aqui, ó, o carrinho bom para Uber. Prisma. Galera, pede muito, hein? Bastante coisa aqui. E, ó, você quer mais Civic? Pedrinho falou, tem aqui. Tem, tem mecânico, tem automático. Tem mais sedã para cá, tem mais Eco, tem ali Duster, você tem Vectra, você tem o City, que a galera pede muito também. Aqui tem o City. E o que o Pedro estava me falando é o seguinte, para todo perfil de público, tem um carro. Às vezes você gosta de um modelo e não quer ele no formato sedã, você quer o hatch. Aqui tem. Às vezes você quer um carro mecânico, aqui tem. São mais de 500. É isso, Pedro? É isso mesmo. Então, a gente anuncia as promoções, o de preço, assim, mais em conta. Agora, você que está procurando um carro semi-novo, não perde tempo. Vem para cá. Vou dar o endereço de novo. É Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1655 em Fred Ciasa. Não tenho o que errar. Esse final de semana tem plantão, né, Pedro? Tem plantão, estamos direto. Na sexta, sábado e domingo. Legal, hein? No sábado abre às 9, vai até às 19. E no domingo abre às 10, vai até às 18. Legal, hein? E estamos direto fazendo negócio. Sem parar. A diferença, além do preço bom do meu carro usado, é o que eu pago no seu carro. Então, vem para cá, já faz o laudo na hora. A gente já fecha o negócio na hora, com a melhor negociação, com a menor diferença. Aqui tem mais carro para a gente ver. Vamos falar de alguma coisa. Vamos lá. Dando preço para você se animar a vir para cá. E não esqueça, quiser falar comigo direto, liga no 940759189. O pessoal do canal que já conhece a gente aí e já está sabendo de toda a situação, mas você que está me vendo agora, faz que nem foi a semana passada. Quem veio para cá, a maioria comprou, foi um sucesso de vendas e o cliente saiu contente. Com ótimo negócio. Tem mais um francesinho para quem está pedindo. Uma Picasso 2013, R$ 30.990. Barato, hein, Pedro? Nós temos aqui Gol 1.6, 2013, a R$ 26.890 completo. Está aí, a Melinha pediu Gol para a gente. Melinha, você pediu Gol, está aí, baratinho, 2013 para R$ 26.000. Se você está chegando agora e tem um carro e quer colocar ali na troca, traga o seu seminovo, porque aqui ele vai ser muito bem-vindo. E se você quer um seminovo, que não seja nenhum desses que a gente apresentou ao longo dos vídeos, sabe o que você faz? Manda um zap para o Pedrinho. Ou se preferir, deixa aqui no corpo, na descrição, nos comentários, que carro você quer e quanto você quer pagar, porque o Pedro Altieri é o seu consultor e vai trazer esse carro para você. Agora, você está querendo trocar de carro, não quer perder tempo? Vem para cá. É a maneira mais fácil de eu conseguir o melhor preço do teu carro e o melhor desconto no carro que você está interessado. Aqui sempre dá negócio. Mas, pessoalmente, é a melhor maneira de a gente fechar negócio. Até porque a avaliação tem que ser física e em loco, né, Pedro? Tem que ser, tem que trazer o carro, não tem outro jeito. Bom, nós vamos falar agora de um carro hit, sucesso, Ford Fox, é um 2011, está aí para R$ 26.890. R$ 26.890. Aqui, um Fiesta, um Fiestinha, ele está... Cadê o preço dele? R$ 22.890. Está tão barato que ele falou. Cadê o preço? É um ponto seis completo. Lembrando aqui, o motor elétrico, a área e direção. Rokan, 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 Rokan. Agora nós vamos ainda para a França. Posso te dizer, aqui é uma excelente oportunidade, porque você tem aqui um super sedã, um carro muito tecnológico, com design legal, macio, gostoso de andar para R$ 21.890. É um R$ 2.009, é isso aí, né, Pedro? É isso aí, isso aí. Celtinha baratinho? Preço bom. Bom, agora vamos para um Celta. O Celta 2012, para R$ 19.890, também com preço ótimo. É barato. Tem mais. Se você falar, eu quero o Corsa, está aí, ó. Esse é a versão... O Corsinha, ela é premium, é completa, é um top de linha, só é menos ar. É o 2010, a R$ 18.890. Legal. E se você quer o primeiro carro, um carro econômico, um carro para a galera, para os universitários, ou para quem quer sair do transporte público, sua hora chegou, vem para cá, vem de Renault. Olha o Renault 2013 para R$ 15.890. E não é só isso não, galera. Vem comigo, Pedro, porque ele falou assim, Tiago, vamos mostrar para quem não nos conhece que o showroom é gigante, que aqui você tem... Vamos dar uma volta, é. ...uma infinidade e uma variedade imensa de marcas, de modelos e de valores, né, Pedro? Sem dúvida, vai valor de R$ 15.000 até R$ 150.000. Tá isso. Aí você que vai escolher o que você está querendo comprar. O céu é o limite. Só para vocês terem uma noção, ó, nós vamos aqui mandar o Visu da loja frente para Gastão Vidigal e lá no galpão nós estávamos de costas para Gastão Vidigal. Então, vamos lá? Vamos para essa parte frontal aqui. Você quer cá? Tem. Você quer... Olha isso aqui. Essa é uma Nissan X-Trail. Posso falar? Raridade. Isso aqui é raridade, é linda e é boa de andar. Está aí, ó. Nissan X-Trail. Aqui tem também. E não é só isso, não. Você quer Outlander? Tem. Você quer uns seis cilindros? Aqui tem também. Você quer quatro cilindros? Tem de tudo aqui. Tem para todo tipo de público, para todo tipo de família e para todo tamanho. Ô, Tiago, mostra, levanta um pouco, mostra por cima assim o tamanho do estoque para o pessoal vir escolher o carro. Ó, galera, é muito carro, é muito grande e tem muita oferta. Não é isso, Pedro? É isso aí. Todos eles revisados com garantia. A transferência já vai de cortesia para o seu nome. IPVA e DPVAT pago. Então, não tem por que você não vir para cá. Aqui é o melhor negócio. Está aí. Avenida Doutor Castão Vidigal? 1,5, 5, 5, em frente é o Ciasa. Não tem o que errar, super rápido. Se você não puder em dia de semana, final de semana, o trânsito não tem. A ponte já foi entregue, está livre, está liberada. Você vai chegar aqui super fácil, sem trânsito. Sábado e domingo, dá até para fazer test drive. Está aí, ó. Dá para fazer test drive, dá para pôr o carro na rua. Aqui tem japonês, aqui tem americano, aqui tem francês, aqui tem carro turbo, aqui tem carro aspirado, aqui tem quatro cilindros, seis cilindros. Tem, muita variedade. Cilindros tem para todo mundo. Olha o gigante aí. O gigante está aí, ó. O Bop dando aquele talento. Está aí. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós vamos encerrar, então. Aqui a gente fez hoje, acho que um tour pelo Showroom. Está aí a dona Mônica. Vai te atender, vai te receber. Tudo bem, Mônica? Dá um tchauzinho para a galera do YouTube aí, sim. E, ó, esse final de semana, plantão, o Pedro está aí, pé embaixo, te esperando. Vamos estar direto. Se você não... Pode até me ligar. É 940759189. Mas vem para cá. Você está interessado, tem o seu carro na troca ou não tem. Vem para cá que você vai sair com a compra feita. Você vai ter o seu carro nesse final de semana. E no segundo bloco nós vamos trazer oportunidades de... Zero quilômetros. Nós vamos falar as últimas unidades com preço imbatível, com preço abaixo do mercado. Para isso, eu vou precisar que você traga o seu carro usado ou venha pessoalmente. Quem veio a semana passada, comprou. Então é isso aí. Venha você também fazer parte desse grupo muito especial de famílias felizes, de clientes felizes e de parceiros que estão, ano após ano, comprando com o Pedro Altieri. Valeu, Pedrinho. Até já. Um abraço, aguardo vocês. Até já. É isso aí. Vamos para o segundo bloco. Valeu.